Olá, estamos no ar com o programa OAB Nacional. O ano de 2018 está começando e a Ordem dos Advogados do Brasil reforça o seu compromisso em continuar cumprindo o seu papel, estimulando o protagonismo da sociedade através do uso consciente do seu poder, dever para o avanço da nossa democracia. E preparando a classe e a sociedade para o novo ano que começa e para as mudanças políticas e sociais que virão, a OAB no ano passado realizou seu maior evento, a 23ª Conferência Nacional da Advocacia. Com recorde de público, a conferência se tornou o maior evento jurídico do mundo. E no programa de hoje você confere as principais discussões que marcaram o primeiro dia desse grande encontro da Advocacia Brasileira. O respeito às normas internacionais dos direitos humanos e a divisão de poderes deu o tom do painel 1 no primeiro dia da conferência. Ele teve como tema a dignidade da pessoa humana. Com grandes nomes do judiciário do país, a mesa reuniu um público de mais de mil pessoas. A dignidade da pessoa humana é um pilar da democracia, além de uma conquista da cidadania. Por isso, foi tema de discussão no primeiro painel da programação. Por contar com nomes renomados do judiciário brasileiro, as 1.124 cadeiras da plateia foram rapidamente ocupadas pelos participantes da conferência. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, falou ao público sobre jurisdição constitucional, dignidade e direitos fundamentais. Luiz Felipe Salomão, ministro do Superior Tribunal de Justiça, palestrou a respeito do ativismo judicial, explicando sua finalidade. Já Alexandre de Moraes, o ministro mais novo do STF, falou sobre o respeito constitucional como garantia de segurança jurídica. Nós temos, para garantir a segurança jurídica, temos que ter absoluto respeito aos princípios constitucionais, mas dentro do papel, e eu diria para vocês, nenhuma corte no mundo tem um papel tão grande e relevante em todos esses assuntos como o Supremo, mas dentro do papel que o legislador constituinte originário reservou ao Brasil. Ainda falaram ao público no painel 1, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, do STJ, o membro honorário vitalício do Conselho Federal e ex-presidente da OAB, Marcos Vinícius Furtado Coelho e a advogada Flávia Piovesan. O presidente nacional da Ordem, Cláudio Lamacchia, também participou do painel. Ele ressaltou a importância do debate do tema no atual momento do país. Segundo Lamacchia, essa discussão deve ser intensa e cotidiana e reafirmou que o tema está no DNA da Ordem dos Advogados do Brasil, o que torna um compromisso inarredável da entidade nas lutas do passado, nas atuais e nas que ainda virão. Os ataques à garantia do direito de defesa foram o foco do segundo painel. O presidente da Ordem também passou pela mesa de debates e destacou a importância fundamental do direito de defesa. Para ele, é preciso combater os maus feitos sempre nos termos da lei, com respeito à Constituição Federal e com direito à ampla defesa. O direito à prova e prova ilícita foi o tema abordado pelo conselheiro federal, Juliano Breda, que foi enfático ao destacar que as lacunas dos processos penais só podem ser preenchidas até os limites previstos na Constituição. As interceptações telefônicas e o sigilo das comunicações entre advogado e cliente também foram tratadas pelo advogado Andrei Schmidt, que frisou a importância de fundamentação das decisões judiciais. O professor Lênio Streck disse que é preciso fugir das armadilhas dos conceitos morais e garantir o direito fundamental de cumprimento da Constituição. Quando os tribunais violam a clareza da lei ou a letra da lei, nada fazemos ou fizemos. Ora, onde está escrito claramente na Constituição que o juiz só pode fazer perguntas complementares, como disse antes, sobre presunção da inocência, etc., por que é que nós temos que dizer ou podemos dizer que o juiz tem o direito de cavocar debaixo da lei para buscar os valores? Que valores se nós batalhamos para colocar tudo isso no texto da Constituição? A violação do direito ao exercício da advocacia em diferentes partes do mundo, em função de regimes totalitários e governos extremistas, foi detalhada pelo advogado Philippe-Henri Dutin, do Conselho Nacional dos Advogados da França. O painel contou ainda com a participação dos advogados Heloísa Estelita e Alberto Toron, além do presidente da OAB Rio Grande do Sul, Ricardo Breyer, que encerrou os trabalhos, lamentando a incapacidade das instituições em manter os princípios da legalidade. Hoje nós temos o Legislativo comprometido e todas as regras que o Legislativo cria não é para um benefício independente da democracia, e sim de interesses específicos. Isso faz com que as legislações infraconstitucionais sejam evadas de muitos vícios. E as teias que eu digo é de que nós temos um legislador que cria uma lei infraconstitucional e mais grave disso, às vezes, o judiciário, o juiz de primeiro grau, ou até mesmo tribunais superiores legitimam essa legislação e que coloque em risco, sim, a democracia. As causas e possíveis soluções para a crise institucional vivida no Brasil foram analisadas por advogados, juristas, professores e especialistas no painel 3. O tema, a necessária reforma política. Já as prerrogativas da advocacia foram o assunto central no painel 5. Com o tema, Prerrogativas da Advocacia, Defesa da Cidadania, o painel contou com a presença de especialistas que trouxeram suas visões e experiências sobre o exercício profissional da classe. As prerrogativas são uma das principais lutas dessa gestão da OAB Nacional e não poderia deixar de ter um painel exclusivo sobre a temática na 23ª edição da Conferência Nacional. O painel 5 contou com a presença de especialistas que trouxeram suas visões e experiências sobre o exercício profissional da classe. A garantia da defesa técnica como condição do Estado Democrático de Direito foi o assunto da palestra do vice-presidente da OAB Nacional, Luiz Cláudio da Silva Chaves. A nossa Constituição da República asseverou a indispensabilidade do advogado na definição de um plano estratégico de atuação do Poder Judiciário na solução preventiva, contenciosa dos conflitos da sociedade. Razão pela qual o advogado é indispensável à pacificação social de qualquer conflito dentro da sociedade moderna, efetivando a busca pela mediação, a conciliação, a própria arbitragem e também as suas atuações na esfera administrativa e judicial em contencioso. E essa tem sido a luta da ordem, de demonstrar ao CNJ, ao Supremo Tribunal Federal, órgãos importantes para a administração da justiça, que a indispensabilidade do advogado não se resume apenas na atuação do advogado nas lides judiciais, mas na composição de um plano estratégico de atuação do Poder Judiciário. A criminalização da violação das prerrogativas profissionais da classe foi assunto na palestra do Procurador Nacional de Defesa das Prerrogativas, Charles Dias. Ele apontou que há magistrados que interferem, indevidamente, na fixação de parâmetros que cabem apenas à ordem. Os juízes da Justiça Federal se julgam no direito de intervir nesses contratos, também usurpando competência, e são reiteradas as ações, as decisões do STJ nesse sentido, são reiteradas as ações do STJ nesse sentido, também usurpando competência, se julgam no direito de intervir nos contratos de honorários, muitas vezes anulando-os, e quando não atingindo tal nível de agressão, fixando parâmetros de cobrança de honorário, o que é competência única e exclusiva do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. O presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Jarbas Vasconcelos, apontou o papel da OAB no assunto. Compuseram o painel junto aos outros palestrantes a presidente da OAB Alagoas, Fernanda Marinela, o presidente da OAB Sergipe, Henrique Leis Santos, e os advogados, Técio Linzi Silva e Sérgio Ferraz. Outro tema importante e debatido em painel simultâneo ao 5, fez uma análise sobre as causas e as possíveis soluções para a crise institucional que vitima o Brasil desde as últimas eleições presidenciais. Os conferencistas do painel 3 apresentaram cada um aspectos distintos envolvidos no debate da reforma política. As palestras foram com Admar Gonzaga, ministro do TSE, Aldo Arantes, advogado e deputado constituinte em 1988, André Lemos Jorge, advogado e professor da Uni9, Tiago Asfor, juiz do TRE do Ceará, e Luciana Nepomuceno, conselheira federal da OAB. Ainda no primeiro dia de conferência, mais de mil pessoas assistiram ao painel sobre processo constitucional. Importantes nomes do meio jurídico estiveram presentes, como o ministro Gilmar Mendes, do STF, e os ministros do STJ, Sebastião Reis e Herman Benjamin. Outro painel bem disputado foi o que trouxe questões e informações atuais sobre o novo Código de Processo Civil. Confira. O Código de Processo Civil, que vigora desde 2016, foi o tema central dos sete palestrantes do painel 8. Entre os assuntos debatidos, destaca-se a participação do advogado nos negócios jurídicos. O novo Código traz mecanismos para a resolução de conflitos pela mediação e conciliação. Mas esse é um caminho que, segundo o Conselheiro Nacional de Justiça, Henrique Ávila, não é muito seguido no Brasil. Quem prestigiou o painel 8 também ganhou uma verdadeira aula sobre dano moral, informações sobre súmula vinculante e liberdades fundamentais, referências sobre honorários advocatícios e conheceu detalhes sobre incidente de demanda repetitiva e juízo de cooperação. No mesmo evento, Estefânia Viveiros, presidente da Comissão Especial de Análise da Regulamentação do Novo Código, falou sobre a ordem dos processos nos tribunais e Paulo Henrique dos Santos Lucon, professor da USP, sobre técnicas de julgamento e extinção dos embargos infringentes. No painel sobre processo constitucional, oito palestrantes trataram do tema. Entre eles, o advogado Arnoldo Wald, os conselheiros federais da OAB, Flávio Pansieri e Tiago Bonfim, a professora Cláudia Schwerz-Carrali, da PUC-SP e a advogada Ana Paula Ávila. Quem abriu os debates foi o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Ele falou sobre controle da constitucionalidade. O ministro Sebastião Reis, do STJ, expôs suas considerações sobre segurança jurídica e disse que não é bom para a justiça que cada magistrado tenha a sua lei. Já o ministro Herman Benjamin, também do STJ, falou sobre acesso à justiça e vulneráveis. Para ele, é preciso ampliar o conceito de vulnerabilidade, incluindo partidos e ONGs. As mulheres ganharam um painel especial e mostraram que estão unidas na busca por um tratamento igualitário e mais participação nas instâncias de decisão. Uma plateia participativa movimentou o painel que debateu a igualdade de gênero sob a ótica feminina. Assuntos de interesse social, como discriminação, feminicídio e violência sexual, estiveram em pauta. A vice-governadora do Piauí ressaltou a participação mais efetiva das mulheres no direito e dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Percebeu-se a necessidade de que as mulheres tivessem mais espaços na OAB, mais espaços nos eventos jurídicos, que as mulheres tivessem mais espaços na academia, que se exuberassem na sua área. Quase toda a mesa do painel 6 foi composta por mulheres. Antônio Oneildo Ferreira, diretor tesoureiro do Conselho Federal da OAB, foi o único representante masculino. Ele falou sobre a democracia no sistema OAB e igualdade de gênero através do movimento Mais Mulheres. O movimento Mais Mulheres é uma articulação de mulheres advogadas no sentido, numa perspectiva de discutir uma reestruturação dentro do sistema OAB de forma que as mulheres que hoje compõem praticamente a metade do quadro de escritos na OAB venham a ocupar cargos de direção, venham a ter um protagonismo correspondente ou proporcional ao quantitativo e ao que as mulheres hoje contribuem para a advocacia e para a justiça, para a sociedade. Portanto, é um movimento que tem a sua legitimidade, tem um respaldo, um lastro em toda uma projeção profissional e social que as mulheres advogadas têm no âmbito da advocacia e, portanto, é um movimento que tem a sua legitimidade, a sua pertinência, a sua necessidade. O maior evento jurídico do mundo é uma oportunidade de intercâmbio entre organizações de direito de diversos países. No primeiro dia da Conferência Nacional da Advocacia, o presidente da OAB, Cláudio Lamacchia, recebeu uma visita de cortesia da presidente do Conselho-Geral da Advocacia Espanhola, Victoria Ortega. Outro encontro que marcou o dia foi com o presidente do Conselho de Colégios e Ordens de Advogados do Mercosul, o coadém Oscar Paciello. No encontro, a OAB se colocou à disposição da entidade para trabalharem juntos em debates e projetos jurídicos. Ao participar do painel Mulher Advogada Igualdade de Gênero, o presidente nacional da Ordem destacou os avanços que vieram com a aprovação das cotas de 30% para mulheres nos quadros OAB. Ele lembrou que as eleições da entidade se aproximam e que o ideal seria que mais mulheres se candidatassem aos cargos diretivos da Ordem. Com a cota para as mulheres, os 30% das mulheres, sem dúvida nenhuma, nas próximas eleições da OAB, nós teremos mais mulheres em quadros diretivos da nossa instituição. Eu não tenho dúvida alguma disso. Assim como quero ver minha querida vice-governadora do Estado do Piauí, Margarete Coelho, mais mulheres na política. Isto é fundamental. Nós precisamos da sensibilidade das mulheres. A sensibilidade das mulheres a nos iluminar, o seu talento. Isto é fundamental. O caos do sistema carcerário brasileiro também foi discutido no primeiro dia da 23ª conferência. Hoje, o Brasil é o quarto do mundo no número de encarcerados. São 607 mil presos e um déficit de 231 mil vagas. Segurança Pública, Direito do Cidadão, Dever do Estado. Este foi o tema do painel 7, que reuniu nomes como o ministro do STJ, Reinaldo Soares da Fonseca, da vice-presidente da OAB do Distrito Federal, Daniela Rodrigues Teixeira, e do presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, Luiz Augusto Coutinho, além do vice-presidente da OAB do Amapá, Aurinei Brito, que falou sobre o combate ao crime e as garantias constitucionais. Essa tensão social é tão grande que eu vejo pessoas aclamando pelo retorno da ditadura no Brasil. Pessoas que estão pedindo a ditadura de volta no Brasil. Pessoas que talvez não tenham lido sequer uma página da história do nosso país. Os que estavam no início da avenida já estavam apanhando, sendo torturados, desaparecendo, sendo mortos. A presidente do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, Adriana Martorelli, especialista em direitos humanos, também participou da discussão e traçou um perfil da situação carcerária brasileira, apresentando dados alarmantes. Segundo o relatório do Infopen, o número de presos aumentou 575% nos últimos 10 anos e hoje já representa uma população de 607 mil pessoas. São cerca de 300 presos para cada 100 mil habitantes. A maior parte tem entre 18 e 24 anos. A estimativa é que há um déficit de 231 mil vagas no sistema penitenciário. Se esse ritmo de crescimento for mantido, serão cerca de 1 milhão em 2020. Na verdade, a gente está vivendo um momento de acirramento do sistema punitivo, criação de novas tipificações penais, um momento em que se discute o armamento da população, uma revisão da lei de desarmamento que, enfim, está em curso agora. A redução da maioridade penal que, num projeto, já foi modificada hoje a inclusão de jovens entre 18 e 21 anos que praticam crime, hoje não tem mais o benefício à redução atenuante dessa idade. Na passagem pela mesa de discussão, o presidente da Ordem afirmou que a segurança pública é um direito do cidadão e um dever do Estado. E criticou o fato de o sistema prisional brasileiro ser usado como uma escola para o crime. Ele ainda lamentou as recentes pesquisas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostram que a violência no Brasil matou mais pessoas que a guerra na Síria. Foram 22 mil mortes a mais entre os anos de 2011 e 2015. O advogado e jornalista paulista Carlos Murilo Biagioli, autor da monografia intitulada O Direito à Informação e a Liberdade de Imprensa em Defesa dos Direitos Fundamentais e da Democracia, recebeu o prêmio Evandro Linze Silva das mãos do presidente Cláudio Lamacchia e do diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, José Alberto Simonetti. No trabalho, Carlos Murilo defende que a liberdade de expressão é um direito vital para a democracia e não deve nunca ser cerceado. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Não se esqueça, visite as nossas redes sociais Instagram, Facebook e Twitter. Basta colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Para você, uma excelente semana e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho